Esta lista tem alguns dos elementos mais comuns em filmes de terror. Tem filme de casa mal assombrada, tem lobisomens atacando um trem, tem bruxas adolescentes, tem homenagem aos filmes de terror dos anos 70, tem um filme de tortura espetacular com caipiras australianos do inferno e, para fechar, tem um exemplo de filme de terror ruim, muito ruim, ruim mesmo, inassistível. Ou seja, esta lista tem filmes para todos os gostos e com certeza você vai encontrar um que você goste. Casa dos Mortos. Se eu vou indicar filmes de terror não pode faltar na lista um filme com casa mal assombrada. Um grupo de jovens curiosos decide investigar o mistério de uma casa mal assombrada e obviamente as coisas não saem como esperado. Casa dos Mortos é, com todos os clichês que os fãs de filmes de terror adoram, mais do que apenas um filme com casa mal assombrada. É uma casa que é uma prisão de demônios. E o que demônios fazem? Possuem pessoas. O filme não tenta fazer uma desconstrução do gênero. E até ele é competente ao tentar apresentar uma estrutura manipuladora, com dois pontos de vista diferentes do que acontece dentro da casa. O lance de ir e voltar entre cenas do passado e presente pode incomodar e o filme ganharia muito mais se ele ficasse com a molecada presa dentro da casa e menos com os policiais tentando resolver o mistério. Essa parte dos policiais parece série ruim de TV, isso atrapalha um pouco, mas os sustos estão lá. Comparados a outros filmes de terror do gênero com casa mal assombrada, Demonic até que oferece um pouco de mistério e bons momentos. O problema é que isso pode ser pouco para espectadores mais exigentes. The Circle. Em uma noite de verão, numa pequena cidade da Suécia, o brilho da lua vermelha leva seis garotas diferentes a se encontrarem no meio de um parque abandonado. Essas seis garotas têm algo em comum, foram escolhidas e se descobrem bruxas, e precisam aprender a trabalhar juntas, o que se mostra uma coisa muito importante, já que terão que enfrentar uma horda de demônios que querem dominar o mundo. O Círculo é baseado em uma série de livros com o mesmo nome, que faz sucesso pelo mundo, e o roteiro do filme é escrito pela autora do livro, Sarah Bergman Elfgren, o que deve conferir mais autenticidade para a história. A maneira que o filme explora os problemas adolescentes é interessante, ainda mais quando trabalha com os demônios da adolescência, nesse caso com uma analogia bem precisa. Sem se revelar, os demônios do filme assumem o controle das suas vítimas e os obrigam a cometer suicídio, e as escolhidas devem combater esses demônios. O filme deixa parecer que é o primeiro de uma série de filmes de bruxas para as meninas, e tem alguns momentos que o ritmo é lento, parece uma série de TV, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. É um filme de bruxas bem produzido e com um público bem definido. The Editor Um editor de filmes que perdeu quatro dedos da mão direita é o principal suspeito de uma série de assassinatos horríveis, nessa homenagem muito louca aos filmes italianos de terror dos anos 70 e 80. Rei Rizzo agora tem uma mão com dedos de madeira e continua a editar filmes, até que um sádico assassino surge e passa a matar os atores do elenco do filme que ele está editando. Rei precisa provar sua inocência e capturar o assassino antes de se tornar a próxima vítima. A coisa mais legal do filme é que ele mergulha na homenagem com os dois pés. É uma comédia de humor negro com muito sangue, umas ideias bem malucas, atrizes lindas e o trabalho sensacional de emular os filmes de terror italianos dos anos 70. Design de produção, roupas, trilha sonora, atuações, edição, fotografia, nudez e sangue, é tudo muito bem trabalhado nessa homenagem. Parabéns aos diretores. O único problema aqui é que ele é um filme tão específico para um público tão específico que eu acho que talvez ele não funcione muito bem entre os não iniciados. How? Nessa lista de filmes de terror não poderia faltar um filme com um dos monstros da noite mais adorados pelos fãs de cinema, Lobisomem. Quanto mais barato for o orçamento de um filme de lobisomem, melhora. Um trem que sai de Londres numa noite escura subitamente quebra no meio de uma floresta depois de atropelar um animal. Dentro do trem um grupo de passageiros cuidadosamente selecionados precisa se unir para sobreviver aquela noite. Entre eles um homem de negócios, Mala. Uma mulher adolescente irritante que não tira o fone de ouvido. Um casal de idosos apaixonado. O gordinho idiota, a comissária inteligente e o comissário loser apaixonado por ela. E a floresta rapidamente entrega um terror com criaturas terríveis, assassinas trágicas que estão atrás de carne humana. A direção do filme é boa, engenhosa e aproveita a horizontalidade do trem para criar um clima de terror que mantém o espectador interessado na próxima cena. O filme é familiar, não inventa muito, tem um ritmo interessante e sangue para quem gosta de sangue. Talvez o maior pecado do filme seja não explorar devidamente o humor negro característico de filmes de lobisomem. Mas, ainda assim, eles seguem na tradição e é uma ótima pedida para você assistir com a sua namorada. Entes queridos, Lola Stone, uma menina comum de uma escola, procura Brent Mitchell e pergunta se ele quer levá-la para o baile de formatura. Brent, um garoto perturbado pela morte do pai, diz que não. Não. E você consegue imaginar o que acontece quando Lola recebe um não? Uma deliciosa surpresa envolvida com muita violência, goa o humor negro para satisfazer a sede de sangue de qualquer fã de filme de horror. Mas não caia nessa armadilha, o filme é muito mais do que isso. Ele consegue entregar uma experiência incrivelmente insana e satisfatória ao mesmo tempo. O diretor em seu primeiro filme vai direto ao ponto. Não perde o tempo inventando premissas idiotas para o roteiro. Os personagens são psicóticos, a tensão é crescente e a doideira te surpreende a cada minuto do filme sem se perder na violência gratuita muito comum nesse estilo de filme. E aqui temos uma das maiores vilãs de filmes de horror de todos os tempos, eu não sei nem se estou exagerando muito quando eu digo que é uma atuação digna de Oscar. Entes queridos, é um filme imperdível. Se você é fã de filmes de terror, horror ou não, assista. É um filme foda, perverso, perturbador, divertido, que merece ser visto. É a Garota Rosa Choque do Inferno. O que você procura quando você assiste a um filme de terror? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Eu indiquei cinco filmes bons de terror, mas acho injusto não indicar um filme porcaria, sendo que os gêneros de horror e terror precisam sempre ter filmes porcarias disponíveis para desligar o cérebro. E o filme porcaria dessa lista é Lake Erie. O universo dos filmes de terror é um dos maiores celeiros para os novos diretores. Peter Jackson e Sam Raimi são diretores que começaram dirigindo filmes ruins de terror, divertidos, feitos com um orçamento quase zero e muita criatividade. Lake Erie é um filme absolutamente amador, a produção é pobre, tosca, os atores doem de tão ruim. A edição é sofrível e o diretor nitidamente não sabia o que ele estava fazendo. Uma jovem se muda para uma casa à beira de um lago para fugir dos seus problemas. Mas acontece que essa casa está vazia há 40 anos, desde o desaparecimento do antigo dono, um famoso arqueólogo que sumiu durante uma expedição do Egito. Durante a noite ela passa a ser assombrada por uma figura estranha, que pode ser real, o fruto da imaginação. Eu disse no começo que alguns bons diretores começaram a carreira com bons filmes de terror baratos, mas infelizmente Lake Erie não é um exemplo disso. Lake Erie é um filme ruim, sem criatividade, mal feito, que não chega a lugar nenhum. Um amador, com péssimos atores, péssima diretor. E o ator famoso que aparece no filme aparece por cinco minutos e nada realmente acontece que faça fazer o filme. Vale a pena. Mas, como eu disse antes, essa lista serve para mostrar que o universo de filmes de terror é amplo, magnífico e que precisa ser analisado com muito cuidado. Assista a todos os filmes dessa lista e depois você volta aqui para comentar qual o melhor ou o pior. O que seria de mim ser um nerd rabugento? Provavelmente uma pessoa mais legal. Vem ser rabugento com a gente, se inscreve aí embaixo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto